Um papel e uma caneta. Há quanto tempo você não se depara com esses dois instrumentos? É, nós trocamos os dois itens por um só cheio de teclas, mas aqui nós vamos nos encontrar para lembrar o ato da escrita-mão e de como ele pode nos ensinar. A ideia de escrever é colocar-se naquilo que se faz. A escrita tem também a função de purificar um pouco os pensamentos e ordená-los. Serve também para uma comunicação que pode ser afetiva, pode ser educativa, ela pode ser de natureza formativa. Então há várias maneiras em que a escrita se coloca. E é para relembrar as histórias, ativar a memória. É homem e ela já tem outro menino. Para se conectar. Às vezes que eu fiquei muito contente com a minha vida aberta. Para contar. A gente começou a trocar, trocar realmente experiência de vida. Que há cinco anos o Lar dos Velhinhos criou um projeto para que os idosos se correspondam com qualquer pessoa disposta a escrever. O projeto Afeto Selado é uma troca de relatos, experiências de vida que ganham a eternidade do papel. É uma maneira de trocar, selar um contrato de afinidades, de parceria, de amor, de amizade. Dentro desses muros dos 89 moradores, há 35 corações e mentes experientes dispostos a se corresponderem. Quem está no Lar dos Velhinhos pode escolher se quer ou não participar. E do outro lado, são mais de 350 pessoas de todo o Brasil, de Pernambuco a Minas Gerais, que escrevem com regularidade para os idosos. Trocam conhecimento, mensagens de carinho e até passatempos. Lápis de cor aquareláveis. Ah, esses são bons, hein? É. Para fazer mandala. Será que eu vou conseguir fazer? A dona Teb já participa do projeto faz oito meses. Uma das voluntárias, que vai ao Lar dos Velhinhos para conversar e ajudar com as atividades do dia a dia, incentivou ela a começar a troca de cartas. Eu não conheço ninguém. Aí, não sei se eles pediram em meu nome e endereço e começaram a corresponder. Aos 80 anos, ela já não tem mais habilidade para responder a carta com o próprio punho. Mas recebe ajuda para traduzir os sentimentos em grafia. Eu fiquei muito contente com a visita dela. Que você venha logo me visitar. Com a Tatiana, a dona Teb já trocou três cartas desde junho deste ano. E elas já até se conheceram pessoalmente. Ela é uma gracinha. Menina bonita, estudada. Conversa muito bem. Eu adorei ela. Na cidade de Campinas, hoje vivem um milhão e cento e oitenta mil habitantes. Quinze por cento da população tem mais de sessenta anos. São pelo menos cento e setenta e cinco mil idosos. Quem vive no Lar dos Velhinhos são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aqui eles praticam atividades físicas e culturais, além de receber cuidados médicos. As cartas são parte deste elo da instituição que existe há 113 anos com os demais habitantes da cidade. Como os outros serviços que recebem voluntários, o que se pede aqui é comprometimento. É sempre importante respeitá-los em toda a sua individualidade. Lembrar que eles têm uma história de vida antes de entrar aqui. E que quando entram aqui eles querem contar essa história. Querem que essa história seja respeitada em sua totalidade. Afeto selado, cartas em mãos. Hoje a nossa equipe vai fazer um papel de correio. Então a gente percorreu mais ou menos sete quilômetros e meio da Vila Proust de Souza, onde fica o Lar dos Velhinhos, até aqui o bairro Nova Campinas. E a gente veio entregar a resposta da dona Tebe para a Tatiana. Vamos lá? Você causou uma ótima impressão. Continue se dedicando aos estudos. Tatiana tem 22 anos. E nessa troca de correspondência, é claro que os choques de geração apareceram. Afinal, quase seis décadas separam o nascimento das duas. Eu até fiquei com medo a hora que eu fui mandar a carta. Eu li, reli umas três vezes. Falei, será que eu escrevi alguma coisa que ela não goste? Alguma palavra que ela não gosta? Aí a primeira carta mesmo eu escrevi três vezes. Passei a limpo três vezes. Ela pode pensar que eu não vou escrever mais, né? E eu vou continuar com ela. Ela foi a primeira que me mandou a carta. E nas indas e vindas dos envelopes, as barreiras, a timidez vão sumindo. E elas e os demais participantes do projeto descobrem que fora do nosso círculo de conforto, de amigos, família, tem gente que quer saber da gente. E aí o papo foi indo. E aí foi bem gostoso porque assim, eu percebi que muitas coisas que eu adorava, que eu gosto muito, ela falou assim, não, eu não gosto disso. E eu falo, nossa, como assim não gosta? Mas foi bem legal porque a gente começou a trocar, trocar realmente experiência de vida. Cada frase ajuda a conhecer o outro e também a conhecer a nós mesmas. E depois ela ter me falado, cuida da sua faculdade, eu falei, é para eu prestar atenção. É uma coisa para eu ficar atenta, é um conselho dela, né? De uma pessoa mais velha que tem uma experiência no mundo de hoje completamente revirado. Então é uma experiência dela, uma vivência dela que ela meio que me alerta, né? Lembrar os tempos que a gente era moça, ela é bom. E assim se constroem amizades, carinho, tolerância, respeito. Valores que são base para qualquer relação harmônica nesse espaço social que é a cidade. Uma carta escrita, você escreve com carinho, você escolhe o papel, você escolhe a caneta, você coloca no papel, vamos dizer, você coloca no lápis, na caneta, a força da sua emoção. A parte final, que é a resposta e que é o teor da resposta, vale muito a pena. Vale a pena porque você vai ter realmente uma troca que hoje em dia ela não tem acontecido, né? Uma troca de amor, de amizade. Tatiana, eu vou saber mandá-la, vou ver se eu vou conseguir para mandar para você, porque a sua foi linda, muito bonita. E eu vou mandar, pode esperar que eu vou fazer um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho